Olá, bom dia, tudo bem com você? Olha quem vem comer em casa, todo dia, ó, dá uma olhada aí. E aí, rapaz? Todo dia vem comida ali, cedo. E aqui é a minha cachorrinha. O que foi, cachorrinha, que você tá vendo aí, hein? É, menininha linda do papai, você é bonitinha do papai? É isso aí, vamos trabalhar, fazer uma grasa, tentando fazer um exercício. E cega as cenas aí que eu tô falando com você. Tô de boné agora, olha que bonitinho, ó. E como atigo, você companheiro... Já tomei na tarrasqueta com esse negócio. Lembra uma vez, peruano, e era pra falar assim, assado, assim, assado. E depois falou que ia pra mandar aula de churrasco, sei que lá, sei que lá, sei que lá. Lembra, 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 lembra? Pois é, rapaz. Vai saber onde é que é o cara agora. Não sei o que aconteceu. Logo no começo, doente, sem trabalhar, e já levei na tarraqueta. Pensa no problema. Não, você já tem dinheiro, tem que um problema, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, ainda vem os caras e te levam embora. É desse jeito, né, meu filho? É desse jeito. Não adianta você trabalhar com as pessoas, você ter uma ganha. Não dá, não dá. Ou seja, você tem, ou você tem que trabalhar se lascando, ou você tem que fazer se lascando. Obrigado, companheiro. Ô companheiro que habla todas as coisas caras que está comigo, companheiro. Tô lascado contigo, mas tenho ainda meu trabalho, companheiro. Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que companheiro, companheiro, não vai aparecer aqui casa. Um abraço, companheiro. Companheiro, companheiro. Eu não sei falar as palavras, mas eu sei comer bem, segue a cena, hein. Bom demais, né? Suco, suco de... Eu não sei como é que chama. Pedacinho de pão e um suquinho de... Alguma coisa. Você agora já tá bom, hein, você vai ter que trabalhar, vagabundo. Vai cagar. Eu não tô de bom, 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 bom. Do jeito que dá pra fazer, tá? Dá licença. Eu tô sendo sincero. Eu não tô com brincadeira. Falando... Não dá. Dá, dá. Mas não dá, tá bom? Quando só chegar no final, graças a Deus ainda tá tudo certo. Nós já passou o problema pra todo mundo. A chegar lá que eu acabar de entregar as nossas churresqueiras. Já me dá outro problema. Você vai pro hospital. Ah! Deus que me livre. Essas coisas da gente ter problema, tem coisa que a gente brinca. E às vezes dá risada. E eu faço aqui assim. Oh, Deus me livre. O que é isso, velho? Vamos trabalhar, né? Vai dar tudo certo com você, hein, meu querido? Essas coisas aí são meia... Não dá pra saber certinho, né? Com todo mundo, né? Tem muita coisa que você vai fazer, mas não vai dar tudo certo, não. Às vezes vai dar uns problemas. É? Você já viu sua vida? Nunca vai dar tudo certinho, não. Seria muito bom se desse tudo 100% pra você. Já pensou? Que maravilha. Na tua casa aí, tá tudo certinho? Tá 100% ok? Hã? 9999,100% ok? Eu acho que não, hein? Tem ali que tem um filho que dá um trabalho. Esse moleque, já falei pra ele. Ah, menino, eu tenho que fazer o serviço direito. Tem uma menina que dá um trabalho. Também essa menina aí, viu, pai? Já te falei pra você parar com esse serviço aí. Tem até seu próprio pai. Tem o pai falando. Ô, papai, o negócio é o seguinte, pai. Para de tomar cachaça. É que é isso, moleque. O pai sabe o que tá fazendo. Problema com todo mundo. E? E? Tá achando que eu tô bem diferente? Não. Planeta inteirinho, desde uma capa até do outro. Tudo tem um problema. Eu sei que todo mundo faz certinho aquelas coisas do final do ano, né? E aí, deu certinho? Ha, 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 papai. Não deu, não. Esse ano vai dar certo. Amagreceu pra cacete. Agora eu vou bem. É, lascou. Tá aqui de novo. Você entendeu como é que eu tô dizendo pra você? As coisas da vida da gente é desse jeito. Não tem como a gente colocar. Às vezes a gente fala, né? Vamos, vamos. Vai dar certo. Graças a Deus. Tá tudo certo. Tem gente que dá certo e tem gente que não dá certo. Uma grande parte dessa gente que existe não tá dando certo. Tem bastante. Mas olha, velho, tem bastante, hein? A vida da gente é desse jeito. Às vezes você fala, 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 mas dá certinho, não. Todo mundo tem seus problemas. Você entendeu? Ou eu estou falando alguma coisa errada aqui pra você? O seu filho, sua filha, seu esposo, seu marido. Tem uns meninos aí que... Ha, ha, pai de Deus. Tem umas crianças, às vezes, na vida da gente que eu vou te falar uma coisa, viu? Que se você olha, olha bem pra ele assim. Quando vira pequenininha, a gente falava assim. Você lembra que a gente falava assim? Ai, que bonitinho do vovó. Que bonitinho. Ai, que bonitinho. Dá vontade de morder. Dá vontade de comer. Ai, que bonitinho. Depois que passa os anos, você olha pra ele e fala... Ha, 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 ha. Ainda bem que eu não comi, viu, velho? Porque ele tá louco. E, fi? Os fi que você cuida da vida aí, que você quer fazer uma coisa certa, a molecada dá o trabalho. Não quer fazer as coisas certas aí, Deus. A vida é uma bagunça. E a mãe sempre falando, fi... Oh, fi, para, fi. Se cuida, fi. Oh, meu fi, artigo. Pelo amor de Deus, menino. O que aconteceu com a sua vida? Criou um trem meio escratado. Eu não fui tranqueira, assim... É... Bandido. Não fui excerviçadamente desse tanto. Mas... Eu passei uns problemas mais esquisitos nessa vida aqui. Passei. Teve uns pedeça aí que deu trabalho com a minha mãe. Aí minha vida falou... Sossega, Leão. Para, rapaz. Que que é isso? Por quê? Meu Deus do céu. Eu tenho que parar. Foi na onde eu comecei ir para a igreja. Comecei a buscar mais a Deus. Vou pegar umas formações diferentes. Fui estudando. Fui pegando uns negócios diferentes com a vida. Aí depois eu comecei a ficar mais quieto aqui, né? E também já... Aí eu mudo o meu sistema de vida e procurar o meio do melhor. Aí o que que acontece com as vidas? Assim, falando comigo, falando com a sua também. Eu acabei de bagra. Eu também estou falando da sua vida. Tá bom? Não é com todos. Porque tem muita criança que não é com essa mesma ideia que eu tenho. Tem uns que é bem arteiro. Mas tem uns que é bonzinho até que demais da conta. Mas eu segui minha vida desse jeito aí. Aí depois eu falei, não, para, sossega. Aí vamos sossegar um pouquinho. Aí, o que que passa agora? Agora eu já estou na minha vida. Parei. Nossa, o que que é isso? O negócio está errado. Meu Deus. Não podia ser isso. Aí eu sou velho. Agora eu sou velhão, né? Ah, e aí, tiozão. Beleza, mano? Oh, tiozão. Deixa você torta. Três dias depois... Bom dia. Pão da minha esposa. É muito bom, né? Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você, que eu sou sincero a te falar. Eu tenho um problema de AVC. Aquele rápido, que você não consegue falar a palavra no momento, você fica... Não consegue. Tem muita gente que vê meus vídeos e acha que eu estou brincando. Acha que eu estou de gozação. Querendo brincar com aquilo que eu estou fazendo. Mas eu vou, mais uma vez, deixar aqui com você a sinceridade... Sinceridão. A sinceridade de falar as coisas. Eu já estou bem melhor, graças a Deus. Já dá para falar bastante coisa. Mas tem muita coisa que eu ainda não consigo fazer umas formações de palavra. Não consegui o meu trabalho. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, fazendo alguma coisinha. Mas eu não estou trabalhando. Todo dia, toda hora, fazendo o meu trabalho. Eu estou fazendo bem pouquinho, para ver o que dá para mim ir fazendo. E também não consigo o meu trabalho, com as minhas coisas sobre ferramenta. Esses negócios aqui, eu não consigo mais fazer. Modei tudo. Meu negócio de medir, eu não consigo medir. Esse daqui, eu não consigo medir, fazer, esticar. Não sei. O cérebro não consegue colocar a conta certa. Certa, horário aqui, às vezes eu falo, consigo, mas pouca coisa. Eu fico meio atrapalhado. Mas com Deus e a sua ajuda também, eu vou ter um pouquinho de melhora. E por isso que todas as vezes eu faço um vídeo, eu faço do jeito que eu estou falando aqui com você. Porque agora eu estou conseguindo falar bastante. Mas tem muita coisa que não dá para falar. E toda vez que eu vou fazer um vídeo, falar sobre esse assunto, eu falo a verdade. Falo o que está acontecendo. E todo dia no vídeo, tem também com palavras da mesma palavra do YouTube. Porque toda vez eu vou falar essa mesma coisa aqui. Ou, de novo esse cara falando. É porque eu tenho que falar. Não tem outra coisa. Se eu tivesse ali para coer laranja, hoje eu ia falar. Hoje eu estou coendo laranja. Tá bom. Se eu tivesse hoje pintando carro, hoje eu estou carrando meu carro. Hoje eu estou pescando peixe. Hoje eu estou... Certo. Mas eu tenho somente a Vescia. Só esse problema. Tá bom. Então fica assim meio esquisito. Mas eu tento no míssil. No máximo que eu posso fazer. Fazer uma diversão. Cortando aí, como você viu. E deixando um pedaço que dê para você entender. E eu, conceptivamente, estou ficando feliz. Estou me divertindo. Tá bom. Então, me entenda, por favor. Por isso isso. Tem gente que fala muita coisa que não tem nada a ver com as coisas que eu estou falando dos negócios que existem. Nas informações que falam das coisas. Que fala da coisa que eu falo do negócio. Por isso o meu computador é tudo cotado. Pede um monte de pedacinho. Tem também algumas serviços que pessoas que me pedem. E às vezes ela fica um pouco... Diz que... Foca deslicado. Que a pessoa às vezes fala... E aqui é Zé Ruela. Eu sou serviço. Tá não, tá? Tá não, tá? Eu estou tendo sincero. E divertindo. E ganhando. Fazendo tudo embolado a obbolado. Agora, saem as cenas. Mais uma vez. Vai ter essa explicação de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E mais uma vez. E tchau. Agora nós está com um amigo aqui. E nós vemos a um dos sacos amigos. Pra ver o que nós tem. Quem é que vai comigo? Zitepord. Zitepord. Onde você vai? Eu e o passepord. Andando aqui no meio do mato. Fazendo um sistema. E o negócio... O que você acha dessa ideia aqui, ô Passport? Vamos ver se você explica pra mim. Qual que é o problema que aconteceu com essa planta aqui. Vai pra mim. Por que que essa daqui secou assim, ó? Acho que você tem uma mijada aí no pé dele. Não fiz isso. Não fiz isso. Olha aí, ó. Eu acho que essa árvore, ela sempre foi aqui, ó. É verdinha. Bonita, bonita. Morreu. Morreu. Eu acho que é feitiço isso aqui. Será que não? Porque o outro pé ali, ó. Tá bonito, ó. Amarelinho. Coisa mais linda. E esse aqui, um pé... Um pé somente... Morreu, cara. Olha aí, ó. Olha aí. Do nada, ele morreu, cara. Do nada. Qual a sua história que aconteceu com o pé que perdeu? Por que essa madeira acabou a visita? Olha aqui. Na minha terra aqui, ó. Todas as plantas que vivem na minha terra. As plantas que são plantadas aqui na minha produção. Todo o vimento que tem aqui. Temos mastigo... Temos mastigo... Fogues... Fogas... Figo. Figo. Temos aquelas outras ali que é... Néspera. Áspera. Hã? Néspera. Néspera. Temos plantas aqui... Das... Diversas. Aqui. Todos... Ó, tem bambu. Tem todas as plantas aqui. E todo ano nós tivemos aqui esse tipo de planta. Todos. E de repente... E de repente... Do nada. Não acaraceu esse problema. Simplesmente esse aqui. Somente esse. Desapareceu. Ele acabou. Desacabou. Qual será... O problema que acontece? Com esta planta. Gil Gomes esclarejo. Tchau. Tchau.